Quero falar de vagas de emprego aqui na região. A gente separou algumas possibilidades, algumas oportunidades aqui no nosso interior. Dá uma olhada. A Arassatuba tem vagas para pedreiro, motorista, armador e ajudante geral. O interessado pode acessar arassatuba.sp.gov.br barra balcão de empregos. Em Presidente Prudente há oportunidades para cozinheira, confeiteiro, açougueiro e auxiliar de açougue. O interessado tem que encaminhar o currículo para balcão.presidenteprudente.sp.gov.br E em Rio Preto tem vagas para ajudante de fundição, atendente, auxiliar de limpeza e auxiliar de produção. A pessoa interessada tem que se cadastrar em riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos.